Será que está? Será que está? Será que está? Será que está a bom áudio? Oi pessoal, eu sou o Pedro. Eu sou o João e acho que já percebíram, pelo título do vídeo, hoje vamos experimentar muita coisa da normal. Da normal, um dos vídeos mais pedidos dos últimos tempos. Eu acho que vocês, a nível de comentários, foi tipo... Comentários e mensagens, no Instagram, no Youtube, em todo lado, vocês... Olá pessoal, já gostam de coisas diferentes, vão à loja normal, têm a cena de TikTok, coisas virais, vão à normal, vão à normal... E nós, ok, vamos à normal. Vamos e fomos. E fomos, sim senhor. Fomos. Temos aqui um saco cheio de coisas. Cheio. Cheio, cheio, cheio. Perdemos a cabeça. Perdemos a cabeça. Temos aqui mesmo muita coisa. Muita coisa. Mas agora, vamos mostrar-vos a nossa viagem à loja, porque nós nunca tínhamos ido. Estamos na loja normal e tem aqui muita coisa que nós queremos experimentar. Muita mesmo. Vamos começar por onde, Pedro? Estamos em tecidos entre Aurel de aniversário ou Aurel de estrogravestice. Olha, eu nunca experimentei nada disso. Aurel de morango nunca experimentei. Olha, primeiro, aqui. Eu adoro que o... é 5 horas da rosinha. Estes Toffee Pops e este é de salto de caramelo. Deixa eu ver. Parece-me bem, quanto é que custa? 1,30. Este também foi 1,30. Ok. Deixa eu ver que souber é isto. Este acho que é só caramelo. É só Toffee. Este tem um twist que eu gosto. Aqui temos... M&M Cookies Double Chocolate. Parece-me bem, parece-me bem. Vai embora. Vai para o sustinho também. Eu vou encher o sustinho. Caramel Popcorn Seat Salt Pretzel. 2,80. Também há estas, que são as Caramel Popcorn Classic. Mas estas têm sal. Ou seja, é tipo agridoce, não é? Este é bom. Doce, salgado. Vai? Vai. Quanto é que custa? 2,80. Mais, tem aqui muita coisa da Reese's e há aqui uma coisa que nos faltou à vista. Nós nunca experimentamos em stick. Isto deve ser bom. Nós por norma comemos assim. Estão a ver? Estes cupcakes. Isto também é assim a versão king size. E temos aqui estas... Não, acho que de king size também não. Vamos comprar muita coisa. 1,20. Reese's sticks. Tem aqui também esta, que é a Reese's White. Vamos ser sinceros. Nós já experimentamos isto. Isto é muito bom. Isto é muito, muito bom. Eu reconcilho. Reconcilho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já temos aqui... 2 coisinhas. Várias coisas. Temos aqui... Sneakers. Toblerone. Alguns milkas, mas são coisas que encontramos no supermercado. M&M's Brownie. 2,20. Isto deve ser bom. Ah, tem bom aspecto. Hummm. Olha, eu também levei isto. Então olha, opa, vai. Opa. Tanta coisa. Mixed Sour Sticks. Está isto. O que é isto? Tem muita coisa sour aqui. Temos de ser seletivos. Isto, mas isto é tipo o quê? São chicletes? Hummm. Eu acho que são sticks. Não é muito a minha cena isto. E se levarmos para descobrir? Ok. 1,30. Vamos levar para descobrir. Estas gomas são muito boas. Onde é que estão? Ah, estas. Estas são muito boas. O Pedro anda viciado. São incríveis. Não vamos levar porque temos em casa. Muito boas. Comprámos nos Estados Unidos. Encontramos agora aqui isto. Um ano e meio. Popping Candy. Sabem aqueles doces que estalam na garganta? Popping Candy. Isto é a minha mãe na infância. De anos 90 mesmo. Já não encontrava isto aqui há algum tempo. Vamos levar. Bora. Agora. Não sei o que isto é isto. O que é isto? Parece... O que é isto? Chama-se Discos Voadores. Mackay. 1,30. Pronto. São ovnis. Vamos experimentar. Vamos lá. Pessoal. O que é isto? Temos aqui um pote de chocolate Maltesers. Quanto custa? 3,20. 3,20. Também tem aqui Milky Way. Também tem aqui outros. Tem também Reese's. Muito bom. Mas vamos escolher Maltesers. Opa. Poderinho. Que categoria. E aqui outra coisa. Que eu já não encontrava há muito tempo. Que é algo de um doce. Que se transforma em chiclete. A minha irmã é muito fã disto. Isto eu vou levar. Então deve dois. Um para nós e um para ela. 1,50. Tem aqui uma coisa que nós nunca vimos na vida. Nem sabia que existia. Um sour spray. Tipo literalmente. É um spray para pôr na boca. Maçã ou morango? Eu prefiro morango. Então pronto. Olha, damos morango porque a maçã já é muito sour. Olha, temos aqui um sustinho cheio. Eu gostei disto. O Pedro disse que não. Eu acho que isso é para ficar lá parado. Custa 2 euros. E tu sobes os peizinhos. E sai tipo chiclete por cima. Sai cabelo. Olha, eu quero levar. Eu quero levar. Eu quero levar. Há os conceitos. Quero experimentar. Acho que já chega de coisas. Vamos às bebidas. E terminou. Temos aqui também Milky Way. Mars. Mars. Uma desta e uma desta. Olha, tem marshmallow, sour apple, cotton candy. Olha, cotton candy. E o lado é essa? Um euro e vinte. Olha, é zero açúcar. Ai, gosto. Gosto. Um euro e vinte. E queres levar uma coisa destas? Uma destas. Isso é muito maroto. Olha, paciência. Ok. Tá. Fica, está cheio. É assim. Temos aqui. Eu não vou mostrar isto. Temos aqui muita coisa. Pedrinho, quantas coisas temos ao total, hein? Eu acho que são tipo umas quinze. Quinze a seis. Por aí. Quinze, quatorze, quinze a seis. Não sei bem. Quem nos chega no Instagram e está no confessionário, que é o nosso canal de transmissão. Já sabia. Exatamente. E até já sabe alguns produtos. O parquinho print. Pronto. Isto é confessionário. Nós estamos sempre para coisas lá. E behind the scenes. Intermitimos-nos muito. Que lá somos assim mais. Áudios, vídeos, pronto. O que não vai para os stories. Vai para o confessionário. É fixas. Por isso. É fácil encontrar. Vão ao meu perfil. Está lá. Confessionário, cara, coroa. É só entrar. É só clicar. Vou tirar ao calhas. Claro. Eu acho que é a forma mais justa. É a forma mais justa. Ai. Começamos logo bem. Toffee filled salted caramel. Isto é um dos biscoitos de caramelo salgado. Eu adoro caramelo salgado. Eu não tenho que falar. Uma coisa. Só bem oito. Oito bolachinhas. Agora não me lembro dos preços. Nós dissemos no vídeo. Pronto. Agora não me lembra. Não me lembra. Como diz a minha avó. Agora não me lembra. Pronto. Se virem o caramelo ou vir em gotas. Está ao fim do meu lado. O mundo está a ruir lá fora. Está complicado. Está para assim a carinha. Beauty. Beauty flancers. Este é o número 2. Mas resulta. Este é o número 2. É o número 2. É o salto de caramelo. É o negócio que quando eles fazem assim. É para tirar o excesso, João. Vou fazer o mesmo com as migalhas. Queres ver? Vê? Eu gostava que fosse um bocadinho mais salgado. Só no fim mesmo é que sente o sabor salgado. Eu gostei do caramelo. Mas acho que devia ter mais caramelo. E gostava de ter sentido mais sabor do salgado. Podia ter um pouco mais de caramelo. Um bocadinho mais de caramelo. São boas. Caramelo, chocolate e bolacha. É boa. Mas não acho que vou ficar a pensar nela. Tipo, meu Deus, quero outra vez ir comprar. Não vou estar a comprar. Não. Acabamos de mandar abaixo uma bolacha cheia de chocolate e caramelo. E agora vamos comer tipo uma... Umas naves espaciais. Uma hostia nabe espacial. Wafers de doce de papel recheados com pó azedo. O sabor a morango. Olha o que eu digo. Isto aqui é comer uma coisa de caracolina. Tu não vêres naves espaciais? Olha que lindas. Olha que lindas. Posso dizer uma coisa? Se houvesse uma missa. Tecno. Uma rave. Para estas as hostias que eles estavam. Uma missa tecno. Porque isto é tipo... É a textura da hostia com um... Só faltava. Estava a brilhar no escuro. Era. Se calhar brilham. Uma hostia. Muito estranho. Hum. É muito estranho. Muito estranho. Porque é tipo... Não sabe a nada. Quando tu metes na boca e depois aquilo... Tipo... Abra a hostia. E é tipo... Uma nhanha. Sour. É a manhanha. Aquilo com scoop fica manhanha. É verdade. Fica um scoop. É, fica assim uma coisa estranha. Para mais uma. Olha... Olha... Quando nós dissemos que íamos lá... Tive várias mensagens do pessoal a dizer assim... Não se esqueçam... Aliás... Ai de vocês que não comprem coisas da Reese's. Tem muita coisa da Reese's. E nós ouvimos. Nós gostamos muito da Reese's. Para ficar forte cá dentro. Eu acho que isto aqui é um Kit Kat da Reese's. Basicamente. É um Reese's stick. Reese's. Reese's stick. Yes. Sim. Muito bom os sticks. Oh sim. Oh! 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 Me like it. Ei, isto é ridículo. Dorei. Ok. Isto já é algo que eu vou ter que ir ao normal comprar. Isto é muito, muito, muito bom. Muito bom. Sabe a Pinabera mas tipo não é exagerado. Pinabera. Pinabera? Ele está aos 3G. Pinabera. Pinabera. Anteiga de amendoimha. Ah Pinabera. 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 Pinabera que comecei isto. Pinabera. Mas é algo muito bom. Não é exagerado sabor. Olha, eu vou tentar misturar o interior. Pinabera. Isto é literalmente tipo wafer. E depois tem manteiga de amendoimha ou sei lá o que é. E é tipo um Kit Kat. Olhe. Molhos é uma coisa que gostei. Molhos é uma coisa que adorei. Molhos é uma coisa que adorei. Que pena. Não temos trazido mais. Adoro. Facts. There are no arguments. Quero criar um clube de fãs no Raising Stakes. Bem. Vamos para o próximo. Pinabera. Pinabera. Olha uma bebidazinha. Chegaste até aqui e estás a ver o vídeo. Mas existe neste momento. Desculpa. Comenta só. Pinabera. Como tu quiseres. Mesmo mal escrito pelo amor de Deus. Pinabera. Com o coração ou o que quiseres. Temos aqui uma bebida que é Sparkling Cotton Candy. Drink. Zero sugar. E diz. Não comas. Bebe. Don't eat it and drink it. Como é que eu ia comer isto? Não. Estou a dizer para tu não comeres Cotton Candy para beberes. Ah. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Na verdade eu comprei porque gostei das cores. É bem da giro a lata. É sim. Engraçado isto não ter açúcar. Ah. João. Bebe lá. Eu vou comer. Anda. Isto não é bom. É. Injoativo. A cena é de ser zero açúcares. Fixe. Porque sabe. É muito doce. Isto tem zero calorias. Ainda gosto mais então. Como é que isto tem zero calorias e a Itália é tão doce? Eu não consigo perceber essa técnica. Alguém me consegue explicar como é que algo tem zero calorias mas depois é bué da doce? Isto é mesmo doce. De onde é que vem o doce? E como é que isto não conta como caloria? Pá, pergunte-me. Tem edulcerantes. Deve ser os edulcerantes. Edulcerantes. Edulce. 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 É muito doce. Promete sabor a Cotton Candy? Promete. Entrega, entrega. Agora.... Se gostarmos não sabemos... Não sei bem. Promete! Entrega... Surpreende. Meio que... Meio que porque... Este é Promete, entrega, surpreende. Estão a perceber? Ohhhh. O mineham's Cookies, Double Chocolate. Eu acho que isto está à venda em supermocados. Eu também acho. Eu acho que já me desistou. E mandaram uma foto a comprar na normal quando souberam. que nós íamos lá, disseram, tem que comprar bolachas de Amanenses. Olha que bonita é ela, malandra. Bonita. Olha, tu acha a piada é isto? Ai, vou gostar. Essa não tem quase nada. Deixa eu mostrar a minha. A minha está mais ajeitosa. Bonita, malandra, safada. Gente, isto deve ser. Deve, deve. Muito boa. Eu adoro que ela tenha muitos Amanems dentro. Se conseguem perceber, tem mesmo muitos Amanems. Eles não foram tipo tinhosos a pôr. Ah, são muito boas. E a própria bolacha, o chocolate da bolacha, sabe a Amanem? Prometeu? Sim. Entregou? Sim. Surpreendeu? Sim. Voltávamos a comprar? Sim. O filho está lá fora. É verdade, o pé está neste momento... Não digas. Vou dizer. Não digas. O pé está neste momento só com uma sapatilha, a outra está abaixo do carro, para não apanhar a chuva, porque ele calacou da nusa antes de entrar no carro e está ali com a sapatilha lá fora. Eu gosto de pézinho. Não consigo. Olha o pézinho. Eu estava a sentir que isso ia sair. Chama-se Sour Devils. Não me inspira confiança. Não. XXL Sour Spray. Ok, faço assim. E vamos ficar com a boca toda ácida da vida. É um sour engraçado. Estou para a garganta, caraças. Sabe tipo a maçã muito ácida? Sabes aquelas maçãs que tu comes que tipo... Tipo, a experiência é engraçada, é diferente. Tipo, é num líquido, é em spray. Mas se eu estou a desfrutar da experiência, não muito. É demasiado sour. Eu dizia que era mais maçã do que morango. É sim. Prometeu. Prometeu. Sim. Entregou. Sim. Surpreendeu. Ah pá, não. Fui uma bela gominha sour. Agora, vamos para a oreo. Strawberry cheesecake flavor. Eu não me lembro de ver este sabor nos hipermachiais. Eu não me lembro de ver este sabor nos hipermachiais. É muito bom. Coisa tão bela agora. Eu não me lembro de ver estes sabores nos hipermachiais. Até machiais. É assim, rosinha. Vamos experimentar. Não gosto. Ah, eu gosto. A cena do sabor do morango. Eu sou boé desquesito com sabores a morango. São pouquíssimas as coisas com sabor a morango que eu gosto. Mas isto sabe mais a morango do que strawberry cheesecake. Eu acho que isto é mais tipo morango. Isto sabe mais o iogurte de morango do que strawberry cheesecake. Mas gostei. Prefiro as oreos clássicas ou com chocolate ou com outras cenas. Morango com oreo para mim não é a melhor combinação. Quantas coisas temos aí ainda? Muitas. Ai meu Deus. Temos aqui o Astro Kid. Magical cotton candy turns into bubble gum. Eu quando era miúdo comprava-me, eu não sei se era em Portugal ou lá fora, mas trazia-me, uma amiga da minha mãe, um algodão doce num plasticozinho que se transformava em chiclete e eu e minha irmã éramos loucos por aquilo. Nunca mais vimos aquele lá nenhum nem nunca mais a pessoa nos trouxe porque pronto, olha, nunca mais nos vimos. Mas tem antes aqui um para... Por isso, comprámos dois, um para a minha irmã e um para nós. Está guardado já. Isto vai me lembrar muito da minha infância. Estão a ver? Parece mesmo algodão. Onde é que está a chiclete? É muito minúscula mesmo. Expo muito então? Ah, fica, fica. Não sei, eu até primeiro que pudesse mostrar que eu comi isto. Nem dá para ver. Estou a ver ali. Olha, a minha coisa é de tamanho. Ah. Mas tipo, tens de comer muita, mas o boneco faz aqui uma bolinha. Eu não sei se consigo fazer uma bolinha com isto, é muito pouco correndo, não? Olha, a mim não deu grande coisa. Hum, hum. Estou a fazer uma bolinha. Não dá? Não dá? Não dá. Tens de comer mais. Eu acho que foi fazer uma única bola. Tinhas de comer bastante do... Uma bolinha. Tínhamos de comer o pacote inteiro. Mas é engraçado. Mas é giro. Acho que fez-me lembrar a minha infância, que era o que eu queria. Pronto, isso já é. E fico feliz de saber que ainda continua a haver as coisas. Continua, há tradição. Passares fora. A tradição, a geração, a geração, é isso aí. Nós temos de passar as nossas tradições à próxima geração. A geração Z, a geração Alfa. Ah, valeu, meu Deus. Ah, toda vez shower. Não sei o shower. Mix it sour sticks. Não é isto. Sour sticks. Eu acho que são chiques, mas... Olha lá. Ixi, vêm-nos partir os dentes. Ah, isto é tipo aquelas gomas muito... Vêm-nos partir os dentes. Paguei muito os dentes, pera. Eu também. Vêm assim nessas bolsinhas, com vários sabores. É uva, blueberry e morango. Vou botar aqui meia hora. Ixi, caraças. Olha, isto... Estão a perceber? É tipo... Ixi, olha, é ácido. Ah! Na próxima eu trinquei com os lá atrás. Ah, eu senti-me aqui. É aquele lado da língua que deve ser mais sensível ao sour. Para quem gostar de sour, bem sour. Quem quiser que diga, que a gente manda para vocês. Quem quer? Quem quer. Eu ainda estou a hiper salivar. A tua irmã adora coisas sour, por isso, olha... Igual a estima é bem... Prometeu, entregou, cumpriu, voltava a comprar, não? Ah, não, não voltava. Não voltava. Hum, é este, este eu vou confessar que era dos que eu tinha mais curiosidade. Werther's Original Caramel Popcorn Tea Salt and Pretzel. Ai, é tão bom este sabor. Tipo o sal com pretzel. Depois pipocas. Tudo certo. Ai, tem pretzels aqui dentro. Ah, são pipocas com pretzels misturadas. Olha que giro. Que engraçado isto. Há outras que não têm pretzel, e são assim, e outras que têm. Ele tipo, está aqui. Chin chin. Ui, vai dar doce. Gostei. Deve ser muito malandro. É muito bom. Sabes como é que eu comia isto? Com gelado. Assim por cima, tipo topping. Ou um gelado de fruto, ou de baunilha. Aliás, eu acho que há um país que no McDonald's eles servem um gelado... Com isto. Com isto. Juro-te. Olha, podemos fazer um bidding. Que é um ótimo snack, é. Não imagina, pegar assim uma mão cheia e comer... Não, não, não. Isto é comer um ou outro e siga. Porque é mesmo muito doce. E tem muito caramelo. E depois tem a parte de salgadinha. Gostei. Olha, voltá-lo a comprar. Voltá-lo a comprar. Reconselho. Reconselho. Temos aqui isto que já provámos. Pessoal, nós adoramos. Então teve que ter aqui uma menção honrosa, que é os Reese's White. Não é bom. É muito bom. Mas olha, eu sou sincero, eu acho que gostei mais as tiques. Reese's, vocês sabem muito bem o que fazem. Muito bem. E fazem-no muito bem. Escolato branco com manteiga de amendoim. Como é que é? Com o que é? Pina-bera. 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 Tchim-tchim. É ótimo. Isto é um escândalo. Meu Deus. Isto é muito bom. Experimentem isto. É, pelo menos eu dou. Se gostarem de coisas enjoativas, se gostarem de escolato branco, meus amigos. Meus amigos. Mas, não contei nessa paixão, gostei mais dos Reese's Ticks. Para mim foram tipo... Adorei. Olha, eu estou muito mixed. Não sei, eu amo os dois. Mas é muito bom. Quem gosta de escolato branco, experimentem. Mas este, que eu só consigo comer de vez em quando, porque o escolato branco é mais enjoativo. O outro não. Consigo comer com mais frequência. É verdade. Mas, reconselho. Reconselho ambos os dois. Ambos os dois. Agora, esta vida... Isto é o que é? Temos que abaná bem. Shake oil. Shake, shake, shake. Previda de leite com sabor a chocolate e caramelo e com adul... 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 cruantes. Ok. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Vãozinhas fadinhas. As vãozinhas fadinhas poderem dar. Como é que isto se brinca? Queres que eu tire o perigo? Ah, está. Aqui, ó. Claro! Claro, não é? É o Escape Game das vidas. Não sei se digo que isto é uma vida de Mars. Não, eu. Nem eu. E sabão o calo? Sabão o calo... É. Gente, sabão o calo... Isto é praticamente igual ao calo, o sabor. Eu não dizia... Ah, isto é claramente uma vida de Mars. Isto é para fazer lembrar alguma coisa que eu não estou a conseguir identificar. Sabo a Mars? Não, não acho que saiba a Mars. É mau, não? Não, não é mau. É bom. É um leite com chocolate. Fica bom, fresquinho. Que é como está. Mas não saiba a Mars. On the go. On the go. Fui ao ginásio e tome a vida de Mars. Sabes que é que aconteceu à Kátia. O que é que aconteceu? Pedro, quando ela tomou os laticínios. Não conto, não conto. É a vida privada da Kátia. Uma vez a Kátia. É a vida privada da Kátia? Tomou, mas é para avisar as pessoas. Não conto. Há algo à volta de laticínios. E depois foi para o ginásio e não que roubem. Pronto. Isto é um programa familiar. Pronto. Estou um programa. Vamos continuar. Vamos aqui para uma coisa que foi o Sr. João que quis comprar. Quero brincar a isto. Está cá. AstroKid Crazy Airs. É da mesma marca do Cotton Candy. Eu só sei que trouxe isto. Só sei que nada sei. Eu trouxe isto que eu quero brincar a isto. O João é assim. Estou a ver o cabelo a sair. Engraçado. O que é isto? Eu era criança e não me acalarem e dizerem Eu quero isto. Porque o meu amigo Ricardo tem e eu não tenho. Isto é que é chicleto ou é que é? Não, é tipo o reboçadinho. Ai, gostei. Ainda bem que comprei. Achei piada. Achei conceito. Se estiverem pequenos. Se puderem comer estas coisas. De vez em quando. Acho que é giro. Então, em M&M's de Brownie. Também recebiste por mensagens. É que têm que comprar, têm que experimentar. É, nós claro que compramos. Pensa em berlinhos. Grandes. É, também de um olho. É lá. São um bocado de roxóides por dentro. Eu acho que não se percebe. Parece só chocolate. Mas a parte de dentro, mesmo do meio. É uma textura diferente de chocolate. É mais dura que o chocolate à volta. É brownie. Gostei. Muito bom. Prometeu, entregou, comprei, repetia. Sim. Fácil. Eu estava a comprar. Ai, que bom. Não adorei. É mesmo um M&M's de Brownie. Compre mesmo. Adoro quando eles dizem que é uma coisa aí. E realmente é. É, comenta. É, promessa. E compre. É honesto para fazer uma TSM-R. Popping Candy. Isto é mesmo a minha infância. Tipo, anos 90. É aqueles docinhos que ficam tipo a estalar no fundo na garganta. Eu lembro-me tão bem de comprar isto. Iiii. Isto é, é, anos 90. Lembras-te de um que era um chupa-chupa que tu metias e mergulhavas no... Era um pé. Era o pé. Era um pezinho que, pronto, era um chupa e tu vinha numa saquinha tipo assim comprida e tu molhavas no Popping Candy. Não tias na língua aquilo que tipo começava. Pronto. Este aqui faz mesmo lembrar, parece anos 90 mesmo. Eu adoro quando eles não mudam muito o packaging. Acho bem giro. Dá mesmo... É, tipo o palhaço. Vibes de anos 90. Acho que foi. Muito fixe. Pedro, precisas de pacote inteiro de lá dentro? Engraçado, eu acho sempre piada a isto porque faz mesmo lembrar a minha infância. Faz mesmo. Olha, isso o sabor é bom. E é aquela coisa que quando os amigos que virem cá a casa vão dizer Olha, não quero experimentar. Pois, é tudo anos 90, não é? Agora, último produtinho, que é o creme de barrar Maltesers. Ai, olha logo a textura. Eu acho que isto tem pedaços dentro. Olha, ai, tu acha conceito isto? Ai, ai, eu acho que vamos gostar deste. Uma coxarra para cada um. Eu gostei muito do facto de ser creme de barrar com uma textura de bolacha partida. Pá, é muito bom, é bom. É bom. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Fácil. Dá-lhe a pena. Imagino isto a... Tudo está a parecer. Isto está-me no croapã. Ai, no croapã de macarrão. É um pão de croaçã. Ai, que bom. Agora, vários cadeiros de permacado têm a sua versão. É. Não sei se me grita, maldizas. Não, mas grita-me um creme de barrar muito bom de chocolate com cenas. Olha, gostei. Gostei muito deste vídeo. Hum. Não é? Ora bem, conclusões. Primeiro temos da razão às pessoas que nos pediram para gravar vídeo na normal. Entendo. Entendo, uai. E nós só trouxemos algumas coisas. Tinha lá muita coisa mesmo. Se quiserem, parte 2, parte 3. Sei que eles vão mudando sempre os produtos, por isso podemos fazer isto com frequência, se vocês quiserem. Os preços são bastante apetecíveis. Não achei nada demasiado caro. E mesmo produtos que não sejam de comida que nós temos lá a espreitar. De beleza e tudo. Vimos lá produtos que nós fomos comprar. Nós fomos logo comprar. Estavam muito mais baratos. Lá mais baratos. Sem dúvida. Gostei. Gostei de ir à loja. Se uma experiência fixe, voltaremos. Com coisas diferentes. Agora, vamos dar aqui um top 3. Um top 3. Rezzy Stix. As bolachas de M&M's. Sim, coloquei os M&M's. E, de calhar. E os M&M's Brownie. Eu sei que é tudo muito M&M's, mas os M&M's Brownie, as bolachas de M&M's e os Rezzy Stix. Olha, reconselho. 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 Por isso, se viste o vídeo até aqui, comenta Pinabera. Por isso, meus amores. Se querem um bom perfume, a cheirar muito bem. Não. Se viram até aqui, comentem Pinabera ou bolachas. Ou subscrevam só. Ou bolachas, tipo emojis de bolachas. É isso. Espero que tenham gostado. E deixem aí mais sugestões nos comentários. Nós estamos sempre atentos. Este vídeo só aconteceu porque vocês sugerem. E já sabes. Não é da vida? É tirar a moeda. Tchau. Tchau.